Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente, começando o primeiro vídeo de rotina aqui na Casa Nova, né? Não é o primeiro dia que eu tô aqui, né, gente? Mas é o primeiro videozinho de rotina que eu vou gravar pra vocês. Agora, minha gente, eu vou tomar um banho. O que é isso, Isaac? Agora eu vou tomar um banho. Vou dar banho ao Isaac. Ele tá aqui, ó. Vou tomar banho, minha gente, que eu vou ali no mercadinho fazer aqui, né? A primeira compra do mês. Aí, gente, eu vou tomar banho. Vou dar banho ao Isaac. Então, ele foi pra escola. Já levantei ele logo cedo e ele foi pra escola, né? Aí eu vou tomar um banho agora, minha gente. Aqui é muito quente, viu? Tá quente, na verdade, mas eu tô amando, gente. Tô amando, porque eu gosto de sol, né? Aí eu vou dar banho nele. Vou tomar banho também e eu vou lá no mercadinho. Não vou levar o Isaac, porque ele fica pedindo, sabe? Pede uma coisa, pede outra. Aí eu não vou levar, não. Porque eu vou pra comprar só o necessário mesmo, sabe, minha gente? Mas antes de começar, deixa o seu like, inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. É isso. Simbora pro vídeo! Oi, meninas do Cantinho da Jéssica. Estou invadindo o vídeo dela, né? Hoje eu vim aqui pra convidar vocês a conhecer o meu cantinho, Zileide Queiroz, pra vocês irem lá assistir meus vídeos, se inscrever. Lá eu tenho um vídeo de rotina de dona de casa, vídeo de transformação do meu quarto, que ficou lindo, vocês não podem perder. Eu estou correndo atrás das minhas tão sonhadas 4 mil horas. Espero muito a ajuda de vocês. Espero muito vocês lá depois do vídeo da Jéssica, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Jéssica. Tchau! Meus amores, então eu tô indo agora lá no mercadinho, né? Tá bem aqui pertinho da minha casa. Praça, as coisinhas saudáveis, sabe, gente? Mas eu falei, rastros comigo pra tapear o Isaac e foi tropeu agora, viu? Porque ele queria muito eu vim, né? Mas como eu disse, ele ia pedir as coisas. Essa espinha tá enorme, gente. E eu não ia ter pra comprar, né? É por isso que eu resolvi não trazer ele. Vou levar um coador, meu gente, também, ó. 2,25. 2,70 desse maior. E 3,90 desse aqui. Vou levar desse aqui, ó. Porque o café desce mais rápido, né? Esse aqui pequenininho, ó, demora. Vou levar desse. O óleo tá 8,69 e aquele tá 8,99. Vou levar desse aqui, ó. 69. Vou levar dois arroz, exatamente molinho. 4,10. Só tem esse feijão aqui, minha gente. Eu não gosto dele. Esse feijão tem o Ferreira de jeito nenhum, ó. Não é com luxo, não, né? Mas paga tão caro, mas nesse feijão aqui é horrível. E o Ferreira. E o Vieira é bom, mas e o Ferreira. Eu não vou levar, não. Tem. E aí, ó. Gente, então cheguei de lá do mercado Tá bem calorzão Hoje aqui, viu? Calor Ítalo já tinha chegado da escola também Garengou ali com a menina Aí eu passei, a avó da menina Começou comigo E os dois, eu nasci batendo muito na escola, né? Mas eu ia ser, não Vou mostrar pra vocês aqui, meu gente, o que foi que eu comprei Agora, né? Comprinha, gostei muito das comprinhas Pra ter levado um valor pouco, né? Pra mostrar pra vocês É, vou dizer tudo pra vocês, certo? É isso Meus amores, então as comprinhas tá aqui, ó Com essa Comprei dois pacotes de macarrão, minha gente Ignora a minha taunha, viu? Comprei dois pacotes de macarrão Uma manteiga Comprei um pacote de café Um quilo de açúcar Aí comprei dois quilos de arroz Não comprei aquele feijão, gente Não é com luxo, não Quando tem um luxo com nada, não É porque eu realmente não gosto daquele feijão, entendeu? É peca de dinheiro Eu não gosto Ele fica a papa, sei lá Ele não fica os carocinhos inteiros Não gosto de chá, sei lá De trancos Então comprei só Macarrão Café Açúcar Dois arroz Como eu falei Comprei um óleo Um vinagre Comprei um temperinho Desse aqui Eu gosto toda a feira, né? Mas esse também tá tão cheiroso Aí comprei um tempero Um colorau Aí comprei uma bolachinha Creme crack, minha gente Aqui E uma maisena, né? Porque de manhã os meninos pedem, minha gente Eles pedem bolacha Com leite Sempre tem que ter assim Uma bolachinha Aqui eu comprei alguns biscoitinhos Pra escola Desse aqui pequenininho Aí comprei aqui, minha gente Essa carne moída Foi 15 reais de carne moída Rasgou aqui Mas foi 14 e pouco Quase 15 reais de carne moída Compremente esses dois fígados Ó, salgado Fígado Salgado É uma delícia Com batata, ó Eu amo demais, ó É bem baratinho Fígado alemão A gente chama aqui Fígado alemão Aí é desse aqui, ó Esse aqui foi R$3,53 E esse aqui foi R$2,47 Minha gente Eu amo, viu? Amo muito, muito, muito mesmo Aí aqui Eu comprei essa bandejinha, minha gente De coxa De, não É de coxinha Das asas Tá vendo que foi R$10,65 Comprei essa outra De asa Também R$10,50 Comprei essas duas Entendeu? Aí Comprei também A gente tá aqui, ó Comprei Três folhas Dessa daqui De Como é o nome disso? De couve Pra me refogar Na manteiga E no alho Gente, eu amo Tá R$0,70 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 Aqui, ó Coze com força Pra poder entrar Olha aqui R$0,70 R$0,70 Cada uma Ó E comprei Manteiga de três Coentro também, ó Foi R$0,70 Também o coentro Tava R$0,70 E o coisa Porque hoje é quinta-feira Verde no mercadinho Aí peguei logo o três, né? Tava baratinho Tava R$0,70 E aqui também R$0,70 Tava bonito Tava feio Não, mãe Tava tudo verdinho Bonitinho E a couve também Aí esqueceram Esse negócio de batata, né? Quando eu fui comprar a carne Aí eu já ia querer batata Pra comer com aquele fígado Eu peguei 4,17 de batata Ó Já comei com fígado salgado Isso aqui, meu Tinha uma delícia Vocês já comeram Comenta aqui embaixo Pra mim Se já comeram fígado assim Salgado e alemão Eu amo Aí comprei Também uma brobinha Pra me fazer um refogado Também Que eu sou apaixonada Em abrobinha Ó Fazer um refogadozinho E na parte E comprei um bolinho Quase esqueci Eu comprei esse bolinho aqui De maçapuba Confesso que me arrependi Porque não Não tá bom, gente Eu achei que era de Parecido com o que eu compro Lá embaixo no centro Mas não é não Ele é muito pesado, né? Mas Dá pra tentar Um cafezinho Eu tirei um pedacinho já E na parte aqui Da limpeza, minha gente Eu comprei um papel higiênico Um bombril Um sabonete Uma bucha de prato Uma pastilha de vaso Comprei isso aqui Essa pastinha De dar brilho Que eu amo, né? Pra dar brilho nas panelas E um tijolinho de sabão, né? Tijolinho de sabão Era 50, 70, 80 centavos Agora tá 3 reais Essa pedra Aí é da IP Porque eu gosto dessa aqui É carinho, é Mas é um sabonete Que rende E qualquer coisinha Já faz espuma Então foi essa Minhas comprinhas Minha gente, né? Aqui a primeira comprinha Pra casa nova, né? Foi essa Eu já louvo a Deus E agradeço Pela ajuda Né? E é isso, gente Muito, muito obrigado Vem agora de manhã Sabe? O Isaac ganhou Eu não vou falar o nome não Sabe, gente? Da pessoa Mas é O Isaac ganhou Essa bolsinha Sabe, gente? Com leite Olha aqui Aí veio dois pacotinhos De leite Que eu esqueci Até ele comprava Na Escau Mas eu vou comprar Aí ganhou Três pipoca Aí veio Um guaranazinho Olha só Que benção de Deus Aí dois salgadinhos Eles gostam Dessa coisa Que é a criança Que não gosta, né? Dois salgados E Outro biscoquinho Veio dois danone também Um tá ali na geladeira E outro ele tomou Mas, né? Muito obrigado Não vou falar o nome dela aqui Mas ela sabe, né? Que ela assiste meus vídeos Deus abençoe Multiplique muito Na sua casa Tá certo? Amores, então Deixa eu falar com vocês Eu queria, minha gente Que tivesse água aqui Tá faltando água ainda Porque ainda não chegou Pra subir pra minha caixa O armário Eu queria guardar As compras estão sujos A geladeira tá suja Gente que chegou lá Só fui limpar por fora Porque não tem água Olha Vou pegar um balde de água Pra lavar esses pratos aqui Que já tá fedendo Assim Fica com cheiro de azedo Não é, gente? Que foi de ontem Vou pegar agora Pra lavar esses pratinhos E ver se dou uma limpada Nesse balcão aqui Minha gente Pra guardar as comprinhas Tá certo? Mas é isso Essas verdurinhas Essas que eu vou colocar Dentro da bolsa Eu vou amarrar E fechar Vou colocar na geladeira Porque ela tá suja Mas quando a gente Quando a gente for comer Eu pego e dou uma lavada Bem direitinha Coloco uns dois Três pedrinhos De água sanitária Que eu gosto Até esqueci de comprar Água sanitária Mas enfim E é isso Simbora cuidar Vai cair Caiu Caiu A porta já caiu E vai dobrar Vai queijo Vai queijo E vai me esquecer Ela vai me fazer Ela não tem Ela é sem Tudiu Então peguei Esse balde de água Agora da manhã Cada manhã Ela trouxe aquela bacia Pra me lavar Aqueles pratinhos Que tá ali Vou ter que me virar Assim mesmo Meu jeitão A bacia Vou depois limpar o balcão Pra guardar as compras Poderia guardar as compras Primeiro sim Mas eu vou Lavar esses pratinhos Que é melhor Tá renovado Tá com cheirinho de azedo E não é legal Né gente Aí eu vou Dar início De lavar aqui Primeiro Certo Tchau 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 Tchau. 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 A pia tá limpa, ficou essa vasilhinha, porque eu preciso, minha gente, mornar um pouco de água pra colocar dentro dela, porque ela pegou o óleo de uma sopa que a manhã fez ontem, então eu gosto de mornar a água e colocar, né? Mas tirando isso, é tudo limpinho. Cortei o dedo, minha gente, não sei se tá pra ver, né? Ó, na quina da pia, fui passar a bucha, ó, aí cortei, não vou mostrar muito no meu nome do YouTube, né? Aí cortei ali, mas enfim, nada grave não. Agora eu vou atrás de mais água, gente, tá aqui? Mais água pra limpar o balcão e jogar mais um pouco de água aqui dentro da cuba, né? Meus amores, ó, o valor das comprinhas foi esse aqui, ó, 153 reais e 66 centavos, tá vendo? A notinha tá aqui bem amassada, mas foi isso. E aí E I feel that you mean it You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I We're safe and strong And we're so down And we're so down We were on the run Rocking around the clock Now all we need is right here In front of us In front of us So can we just Slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And we're so down And we're so down And we're so down Toma macarrãozinho Ficou pronto Toma macarrãozinho Com carne moída Que eu fiz Almocinho bem rapidinho Né gente Tão Aí vou botar aqui A do Ítalo Pra ele já ir Pra expor reforço Ó Top minha gente Viu Top 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 Então é achar Meus amores Tão comendo Né mãezinha Tá gostoso? Uhum Diga Tô comendo Diga Comendo Delícia Delícia Aí gente Toma macarrãozinho Com carne moída E tem um refri Aí coloquei aqui Isso aqui é a carne Né meus amores Mas é isso gente As crianças não gostam Mas eu sou apaixonada Em alface Oi Tá certo Aí eu só Alface não Mente couve Né Aí coloquei aqui na água Um álcool A mentinha não Nem tinha vinagre de álcool Aí coloquei um pouquinho De álcool Um pouquinho desse vinagre Normal mesmo Eu tenho que Eu vou deixar aqui Eu no molhinho Né Depois passo outra aguinha E vou fritar Na manteiga Minha gente Eu sou apaixonada De mais De mais De mais De a conta Por Como é que diz? Menina Como é que você é apaixonada Eu não sabe o nome Minha gente Pela couve Né Vou fazer Daqui a pouco Eu vou almoçar também Então tá aqui Eu vou já Pro reforço Graças a Deus Gente Olha só Estou fazendo aqui A minha couve Ó Um monte de couve Minha gente Olha só O que aqui dá Porque ela murcha Né E a minha panela Da carne Já outra Já que tem água Será que dá uma enxugadinha Que eu amo assim Ela refogadinha Só meu pratinho Olha Vá pra lá Pra brincar com ela Você não gosta de brincar com ela Rapaz Vá Deu carro a ela Não é não Maíra É a filha da minha vizinha Minha gente Olha Brincando com ele Brinca E dê o carro a ela Pra ela brincar também Tá certo Estou aqui O meu pratinho Macarrãozinho Com a couve Né E um refrizinho Vou comer aqui Pra cuidar depois Meus amores Pra que já amanheceu Gente Já é o outro dia Graças a Deus Né Ontem Depois do almoço Minha gente Fiz as coisinhas E fui deitar Descansar Porque esses dias Trabalhei muito Como eu digo Graças a Deus Né E aí eu fui descansar E não gravei Marinhada Porque já amanheceu Chegou água Minha gente Ontem à noite Encheu a caixa E por aqui Eu vou dar início A outro videozinho Pra vocês Tinha muita coisa Pra fazer Roupa pra lavar Né Aproveitar que essa água Chegou Ela faltou Né gente De novo Mas encheu a caixa Só que ela faltou Mas ela sempre volta E quando ela voltar Eu vou lavar Minhas roupas Que eu tenho muita Vou gravar um videozinho Bem legal Pra vocês Certo? Então muito obrigada Você que ficou aqui comigo Até o final do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Pra fortalecer a sua família Se inscrever Se inscrever aqui no canal Ativar o sino Das notificações Pra não perder nenhum video meu É isso Beijos E até o próximo video Fui